Hoje eu compartilho com vocês essa receita maravilhosa de peito de frango com um molhinho de cebola simplesmente delicioso. E o melhor, receita super fácil de preparar. Comece temperando o peito de frango com sal e deixe repousar uns 20 minutinhos fora da geladeira. Aqueça uma frigideira antiaderente com um pouco de azeite de oliva. Coloque o peito do frango. Acrescente o dente de alho, o alecrim, o tomilho. Tempere com um pouco de primeira do reino. Agora você vai deixar dourar antes de virar o frango por alguns minutos, mas com atenção para não queimar. Bom, já selou de um lado. Agora você vai abaixar a temperatura e adicionar a manteiga, assim a manteiga não vai queimar. Acrescenta mais um pouco de pimenta do reino e sal. Agora você vai deixar dessa forma aqui na frigideira por mais ou menos uns 5 minutinhos. Aí vai regando com essa mistura de manteiga e azeite, onde vai envolver todos os sabores e distribuir bem pelo frango. Quando tiver selado de ambos os lados, você vai transferir para uma assadeira, forrada com papel manteiga de preferência. As ervas aromáticas e toda essa mistura aqui ficou com alho, azeite e manteiga, coloca tudo por cima. Agora é só levar ao forno a temperatura 180 graus, mais ou menos 10 minutos, mas cada forno é diferente um no outro. Então observe para não queimar, então quando estiver douradinho, no ponto desejado, você retire. Enquanto isso, na mesma frigideira e sem lavar, coloque um pouco de manteiga. Acrescente a cebola picadinha, não precisa ser tão pequenininha, porque tanto a gente vai liquidificar ela depois. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe refogar alguns minutos. Adicione o vinho branco seco, tá? E quando evaporar todo o vinho, aí você vai acrescentar o caldo vegetal. Deixe cozinhar mais alguns minutos. Desliga o fogo, aí transfere para um recipiente e usa um liquidificador daqueles de imersão ou um liquidificador normal. Sempre na mesma frigideira, você vai colocar de volta a cebola já liquidificada. Acrescente um pouco de leite. Deixe cozinhar mais ou menos uns 4 minutos até formar um molho denso. Após os 4 minutos, eu desligo o fogo e olha aqui como ficou. Reservo o molho e vou retirar o peito de frango do forno. Agora é só fatiar em fatias grossas ou finas, como você preferir. E para evitar se queimar assim como eu, enquanto eu estava cortando essa carne, você pode colocar um recipiente com água gelada, adicionar até gelo mesmo. Aí vai resfriando a mão, apoiando na carne. E quando começar a queimar, você coloca a mão de novo na água fria. Olha só como ficou o peito de frango, suculento, macio, um perfume de ervas. Agora é só servir, colocar esse molhinho no prato e as fatias de frango por cima. Decore com raminho de alecrim e de domingo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aqui para mim. E aproveitar para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Pois toda semana você encontra receita nova aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!